Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Tunau 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 Em português, a palavra quechua... Tunau Significa a mão de almofares, pedra em forma de meia lua para moer ou esmagar especiarias. Por exemplo... Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica. Tente e baixe sua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site... www.inantin.com www.inantin.com www.inantin.com